Benefícios do manjericão. O manjericão é muito popular, muito conhecido aí na culinária, principalmente na culinária ocidental. Ele é um tempero bastante aromático e é utilizado na culinária, principalmente na culinária italiana, para fazer massas, molhos vermelhos, carnes, entre outras receitas. Como o meu pé está tão lindo aqui, eu resolvi gravar e mostrar para vocês como nós utilizamos aqui, principalmente para os benefícios medicinais. A forma popular como utilizamos por aqui, tá certo? Apesar que existem vários estudos, se você verificar, tem vários estudos a respeito do manjericão, da comprovação científica, que sim é uma planta benéfica à saúde. Olha o meu pé aqui, meu pé já virou um pouco, porque ele ficou muito pesado e com a chuva ele virou um pouco, está bem bonito mesmo. As flores estão bem verdes e fortes e ele é principalmente utilizado para aliviar a tosse, ele melhora o sistema imunológico, ele tem efeito anti-estresse, melhora a visão, melhora a pele, melhora a saúde bucal. Ele ajuda a eliminar pedras nos rins, trata problemas de estômagos e eu vou te mostrar como nós fazemos. Aqui na nossa região utilizamos principalmente na forma de chás, tá certo? Utilizamos mais para fazer chás, para tosse, para gripe, refriado, mas também usamos bastante junto com outras folhas para fazer xarope, para tosse. É bastante utilizado também, além que nós utilizamos na culinária também. Vou te mostrar aqui as sementes, ó, depois de secas. As sementes, elas ficam aqui dentro, ó, são geradas aqui, ela vai secando e depois você pode retirar para poder fazer o replantio. Conforme estudo, o manjericão oferece nutrientes essenciais para o nosso corpo e nossa mente. Ele tem vitamina A, vitamina C, vitamina K, manganês, cobre, cálcio, ferro, gorduras, ômega 3. É uma excelente fonte aí de magnésio que proporciona e melhora o nosso fluxo sanguíneo. Para tratar os resfriados, você pode martigar as folhas, muita gente martiga as folhas. Tem gente que não consegue martigar as folhas cruas aí, você pode ingerir normalmente cruas. Se você não conseguir, você pode fazer o chá e tá fazendo a ingestão. Você pode também ferver as folhas para fazer o gargarejo aí, se você tiver com infecção na garganta. É essencial também, dá para você fazer e melhora bastante, alivia aí essa questão aí da inflamação da garganta. Vou te mostrar melhor aqui as sementes, ó, que esse galho tá maior. As sementes, elas ficam acumuladas aqui dentro, você pode tá tirando, se você quiser assim. Pra você tá preservando. Essa parte também dá para fazer chá, se você quiser utilizar, também dá para fazer chá dessa forma. E para eliminar pedras nos rins, você pode tá utilizando seis folhas dessa aí, ó, por dia, as folhas frescas. Logo de manhã, em jejum, você utiliza seis folhas frescas e ingere com água. Vai te ajudar bastante aí a eliminar pedras nos rins. Lembrando que não é um processo rápido, é um processo bastante longo e demorado. Cerca de seis meses aí para você conseguir resultados. As folhas do manjericão também podem ser utilizadas para aliviar problemas aí de estômago. Então, se você tem problemas de estômago, que seu estômago não funciona bem, você pode tá utilizando essa planta aí, vai te ajudar bastante. Como aliviar prisão de ventre, indigestões e outros problemas estomacais que você tiver, vai ajudar bastante. Muitas pessoas já tiveram bons resultados aí, utilizando essa plantinha. É também um excelente relaxante muscular, então ajuda aí a aliviar dores de cabeça, porque ele vai relaxar os músculos. E para fazer o chá é muito fácil, né? A gente aqui na roça tira os galhinhos aqui, ó, dois, três galhinhos desse, e põe para ferver cerca de cinco minutinhos com a vasilha tampada, tá certo? É assim que nós fazemos. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode seguir aí, como outras pessoas recomendam, que é colocar aí dez folhinhas diretamente na xícara e já colocar água fervente, tampar e deixar em repouso de cinco a dez minutos, depois você toma. Além de fazer o chá, você pode tá utilizando o manjericão também de outras formas. Pode utilizar aí colocando umas folhinhas no seu suco, no suco de manga, por exemplo. Você pode tá utilizando aí nas suas saladas, pode tá fazendo também xaropes misturado com outras folhas, aí que tem efeitos para benéficos para tosse, gripes, resfriados. Eu te mostrei apenas algumas dicas aqui de como nós utilizamos aqui na roça, e algumas informações também da internet, né, de pesquisas científicas que comprovam os benefícios do manjericão. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga se você gostou ou não do vídeo, e a forma que você utiliza o manjericão na sua casa. Valeu, tchau, tchau!